Fala galera da Go Hero Parts, Leandro, quem fala aqui, tudo bem com vocês? Pois é, nesse vídeo eu vim te contar uma coisa muito legal que eu descobri na minha GoPro Hero 9 que obviamente você também vai poder ativar na sua. O que eu vejo hoje em dia é as pessoas mostrando aí vídeos falando que você precisa do módulo da lente Max pra poder ativar o horizonte travado da GoPro. Ou do contrário, ela funciona dessa forma, ó. Se eu virar pra cá ou pra cá ela trava e se eu virar mais um pouquinho o vídeo vira, tá vendo? Deixa eu virar pra cá pra poder mostrar pra vocês, ó. Olha pra você ver, ó. Se eu virar pra cá ou pra cá ela trava, ó. Virou, tá vendo? Esse é o limite que ela faz com o horizonte travado. Se eu passar daqui, a GoPro gira a imagem e vocês vão me ver girado aí. Então, essa opção é o que todo mundo te mostra. Aí eles falam o seguinte, se você tiver o módulo da lente Max que é aquela lentezinha que dá uma visão ampla, ela trava o horizonte pra você virar sua GoPro 360 graus sem precisar... sem ela sair do nível que tá gravando aí. Vou parar o vídeo rapidinho, vou ativar essas funções que eu vou te ensinar já já só pra te mostrar aqui como que fica. Bom, prontinho. Voltando agora aqui, eu já ativei o módulo que eu vou ensinar pra vocês. E agora, olha só que super diferença. Vamos ver lá. Ó, agora eu tô aqui, se eu virar assim, eu fico na mesma posição que eu estava anteriormente, tá vendo? Você lembra que quando eu virava aqui assim, ó, que eu virava mais um pouco pra cá já virava a imagem e já travava, invertendo? O máximo que ela segurava era este movimento. Agora eu consigo ter todo este movimento, ó. 100%, tá vendo? Agora eu consigo ter, igual eu falei, todo este movimento sem a lente Max. Como vocês viram aí, não tem ela habilitada. Então, vamos pra mesa... não tem ela acoplada, desculpa. Então, vamos pra mesa aqui que eu vou te mostrar qual configuração que estava antes, que o horizonte trava até certo ponto, e eu vou te mostrar qual configuração que você consegue travar 100% o horizonte dela sem usar esse módulo que vai chegar aqui no Brasil por uns mil reais. E pra isso, eu deixei um link aqui embaixo, onde eu criei uma lista de e-mails só para fãs da GoPro Hero 9 Black. Então, se você tem uma, obviamente você tá nesse vídeo, então se inscreva lá e vem participar desse grupo comigo. Beleza? Vamos pra mesa pra eu te mostrar as configurações. Pronto, agora vamos pra mesa aqui pra eu explicar pra vocês o que que você vai ter que ativar aqui dentro e ver também se sua GoPro está atualizada ou não, que é o primeiro item que você vai precisar olhar. Você vai descer seu menu aí após ligar a câmera, tem que estar no modo vídeo, tá bom? Você desce de cima pra baixo, arrasta da direita pra esquerda, vai em preferências, aí você vai logo aqui embaixo, em sobre, depois você vai em informação da câmera. Sua GoPro tem que estar na versão C 1.22, desculpa, não é C, é 0.1.22, tá bom? Perdão. Voltando aqui, você vai voltar de novo, se ela tiver nessa configuração, se ela tiver nessa atualização no próprio menu, você vai clicar em módulos aqui, e você vai habilitar a opção módulo de lente max. Aqui do lado tem exibir. Aí você volta de novo, volta mais uma vez, e pronto. A sua opção já está ativa. Como que estava antes, na primeira opção, que o vídeo não travava 100%, estava em qualquer modo de vídeo, e na lente, ela estava nessa opção aqui, nessa segunda opção, linear mais nivelamento de horizonte. Essa opção não trava 100% a imagem, ela trava só um pouco, e depois ela dá aquela quebrada, e a imagem inverte, beleza? Já na segunda opção aí de vídeo, aonde eu ativei o horizon level, no caso, que é para a GoPro travar nos 360 graus, você vai precisar clicar aqui, ao lado, o turbinar ligado, descer seu menu, clicar nessas quatro setinhas aqui, depois clicar nesse quadradinho aqui do lado, que é uma bolinha com um quadradinho dentro. Aí logo vai aparecer a opção, modo de lente max habilitado. E aí é só você colocar para gravar, que você vai conseguir ativar o que eu ensinei para vocês, beleza? Eu vou ficando por aqui, não esquece do link que eu falei abaixo, apenas para membros da Hero 9 Black, e acho que essa dica aí foi top, eu te fiz economizar uma grana, a única diferença que vai fazer da lente max para você não ter ela, vai ser o nível que vai abrir a sua imagem, o tanto de espaço que ela vai captar. É como se você mexesse nessa configuração aqui, se fosse aqui do lado, com a lente max, deixa eu abrir ela, com a lente max, você vai ter o Superview, que é a imagem muito ampla que a GoPro tem, que pega 180 graus, se não me engano, e sem a lente max, você vai ter sua imagem no amplo, mais o recurso que veio, mas o recurso que veio na GoPro Hero 9 Black, você consegue ativar ele, mesmo sem o módulo. Eu vou ficando por aqui, meu nome é Leandro, da GoPro Parts, espero que você tenha gostado desse vídeo, deixe o joinha, se inscreva no canal aqui embaixo, ative o sininho das notificações, e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho